Música 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 Opa, então! Escada Bichão! Ok, então! Imagina! O céu também é pequeno não, né? E o negócio é só arrudeado aqui, olha, é uma rota seca mesmo, achei que ele sim, entendi, a gente fica aqui, olha, dá pra direita, olha, é uma rota de memcato, acho que é, olha, a gente tem a rota aqui, olha, está fabricado direita, a gente tem a rota aqui, olha, está fabricado direita, É, mas eu acho que agora já tá no nada Fiz aí que o cara não interagou muito em cima da serra dele É, mas ainda tem bichão pra pular Onde é atrás Já tem visto aqui o fim da 15ª É Deu Assim pra parar Não, não sei pra parar pra enganar Ah, veio pra festa, mas Foi E você também, né, João? Eu vim Eu vim só na reunião, dois dias Duas vezes Mas festa eu nunca vi Vim voltar no mesmo dia Deve ser um vento danado aqui Porque Até essas torres Só bota ou não passa muito vento Ainda tem outra pra pular Outras Folha pra ali Chega que tá grosso Ah Eles saem botando mais ou menos numa linha só, né? É Eles vai com o pular Eles vai com o pular Eles vão se observar Quando eu vim não tinha mais tempo demais Tão lá no sindicato Eu falei Fazer Eu Eu Vim, faz dez anos Eu saí Eu não vi Eu não vi Eu 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 vi e a gente ainda não pode ir com o valor A gente chega anika elétrica A gente pode ir pra lida A gente vai se quase na BRS A gente vai se aika bem A creste é uma via chapada, né? É, está ficando em cima agora, né? É chapada, porque ela é redondo, né? Foi aqui que eu passei, por aqui, vou arrumar uma soterra aqui Uma casinha assim, uma cachadinha assim Mas não deve ser barato um pedaço de terra aqui Vamos ver todas, eu tenho certeza que garante Turismo de desgraça, vocês estão lá Vou ver todas as garanteias que falaram Ainda que está no ponto, né? Eu acho que sim, eu tenho que ter esse rato Você tem que ter esse rato, né? Já se eu estou fazendo um prato, né? Onde está? A gente vai ter esse rato Que é a rato que tem, então, eu vou pegar um prato Onde tem? Tchau Vamos sair das tomas Agora pensei que a bicha tá perto Olha as mãos só aqui A bicha tá perto Olha as mãos só Parece assim o pico do ano Vamos sair com o rio Não sei o negócio